Desculpe ter chegado tarde, mas é que eu tive um dia complicado. Acabei de chegar de Miami. Sei. A Esmeralda me contou o que você falou com ela há alguns dias. Mas eu fiquei preocupada com José Luiz todo esse tempo. Porque a Angélica me pediu que eu cuidasse dele. Sei, eu agradeço por isso. Mas a verdade é que meu irmão não precisa de você, Fabiola. Ele tem a nós, que somos a família dele. Onde está o José Luiz? Eu quero vê-lo. Não chegou ainda. Mas ele saiu hoje da cadeia, não foi? Ele foi solto ao meio-dia. Minha esposa foi lá buscá-lo. E por que não estão aqui? Eles já devem estar chegando. Sabe aonde foram? Agora há pouco a Esmeralda ligou e disse que a primeira pessoa que o José Luiz quis ver assim que saiu da cadeia... Foi a Montserrat. Eu acredito. Mas olha só. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo. Você a convidou? A verdade, amigo, é que a Fabiola se convidou. Ai, calma, Demetrio. Eu entendo que esteja chateado comigo, mas eu não tive culpa do que aconteceu. Culpa? Culpa? Você disse culpa? Culpa? O que você está fazendo aqui? Por que você não vai para outro lugar com todo o dinheiro que você tirou do Alessandro? Ele roubou a herança do meu tio Benjamim e isso ficou totalmente provado em juízo. A única coisa que eu fiz foi recuperar o que me pertence por direito. Fabiola, o José Luiz sabe de tudo também. Você já tem vários inimigos aqui em Água Azul. A vítima fui eu. Não quero distorcer as coisas, Demetrio. Eu estava lá. Você está louca? Os móveis podem deixar porque também são meus. Macario, por favor, não deixa jogarem as coisas. Está bem, patroa. Vem, vem, Sofia. Você não pode fazer isso, Fabiola. Estou aqui para tomar posse da minha casa. Essa é a ordem de despejo assinada pelo juiz. O que estão esperando para sair? Ai, não. Por favor. O bercinho do meu neto, não. Vocês vão quebrar. A casa é sua, mas não é assim que se age. Eu estou te pedindo. Só me dê alguns dias para fazer essa mudança, para conseguir contratar alguém que não jogue as coisas desse jeito na rua. Você já esqueceu a forma como você me expulsou há alguns dias? Você também é o que está esperando para sair da minha casa. Essa roupa você não vai levar. Solta, solta, que é do meu marido. Você não vai tocar nela. Lamento que o Alessandro tenha morrido. Eu sei que você o amava muito, mas eu não tenho culpa. Esse homem enganou a todos nós. Era um impostor, Monserrat. Tela essa boca! Então vão embora logo da minha casa. Fora, agora! Vem, Monserrat. Fora! Deixa a gente se vestir, não podemos sair assim. Não, fora! Vamos embora, gente. Vamos! Rapidinho, e não deixem nenhuma porcaria aqui! Fora! Eu não espero que me entenda, Demetrio. Mas eu tinha razões de sobra para estar muito irritada naquele momento. Eu tinha acabado de saber que meu tio Benjamin tinha morrido e envenenado, que o Alessandro era o responsável pela morte dele. E que ele fez tudo isso só para roubar o dinheiro. Ele falsificou um testamento para ficar com a minha herança. Você veio para isso? Para ficar bem com o José Luiz e para se sentir melhor consigo mesma? À vontade. Sirva-se. Não, 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 não O que é isso?